O módulo 1 é um módulo de enquadramento do curso, onde se apresentam dados estatísticos relativos à utilização de diversas redes sociais. Neste módulo são também apresentados os motivos, as vantagens e as limitações relativos à presença das marcas nas redes sociais. Ficarão ainda a conhecer os principais comportamentos dos utilizadores nestas redes, que tipo de informação procuram e de que forma as marcas podem responder eficazmente a essas solicitações. Por fim, concluímos alertando que as redes sociais são um excelente canal de comunicação para as marcas, mas, como em qualquer outro, é necessário realizar uma boa gestão da sua presença neste canal.